Eis algo que nunca vi, o pessimista bem-sucedido bocejar, se sim por gentileza, me apresenta essa pessoa, pois eu nunca conheci alguém que mesmo tomado de negatividade tenha alcançado sucesso em qualquer canto que seja, que é assim com os pessimistas. Porque a negatividade contamina seus pensamentos e atrapalha a conexão entre intenção e gesto dando origem a um círculo de autodestruição, a boa notícia é que basta um sorriso ou uma mensagem positiva para a pessoa voltar a si e se lembrar que tem o controle da própria mente, não é preciso muito para ela compreender que a qualquer tempo pode apertar o botão de reiniciar para começar do zero, nessa nova oportunidade ser mais sábio na seleção dos pensamentos tem outras palavras, é possível silenciar a negatividade, tudo bem é praticamente impossível passar, a vida sem enfrentar uma ou outra diversidade, eventos ruins acontecem mesmo e com todos nós, entretanto lidar com eles pautado no pessimismo não ajuda nada, ao contrário, apenas reforça a dor e a dificuldade de Pensar em soluções, a fixação no sofrimento é absolutamente contraprodutivo, afinal, o sentido da vida não é nem gargalhar, nem chorar o tempo todo, o filósofo ensinava que o pessimismo cessa tão logo começamos a agir, a pensar, a amar, a esperar, esperar no sentido de esperança, de nutrir a esperança ativa, em outras palavras, o pessimismo do tipo crônico, se não for fruto de depressão, que é uma doença e como tal deve ser tratada, de esperança, funciona como pretexto para inação, é a semente da autosabotagem, se atura é inevitável, ao menos o sofrimento pode ser diminuído se adotarmos uma, postura de esperança, esperar com ação e determinação silenciando, se há negatividade enquanto você não silenciar aquelas ideias deformadas que vagam dentro da sua cabeça, elas continuarão controlando sua vida, seus relacionamentos, seu destino, o resultado vai de desesperança, de ansiedade, a dependência e desespero vai de ladeira abaixo, entende, depois de afetar a sua vida afetiva, essas ações nocivas te darão sua capacidade de concretizar objetivos e sonhos, percebe a importância de retomar o controle do que se passa em sua mente, acontece dentro da sua cabeça sempre encontra caminho para fora dela, isto é para a vida em concreto, é por isso que nosso destino está tão intimamente relacionado aos nossos pensamentos, o contrário ao conseguirmos aliar pensamento produtivo e ação efetiva, o sucesso na busca dos nossos sonhos será apenas uma questão de tempo, presa pela pobreza ou abençoada pela abundância devido às suas aspirações, planos e desejos ou a falta deles, o nosso melhor reside naquilo que controlamos, nossas escolhas, nossas ações é assim, porque está no controle dos próprios pensamentos, também está apto a controlar de alguma medida, a forma como se sente, canalizando sua energia, a produtividade e a virtude, por exemplo, em vez da inércia e a insatisfação, certo e como fazer isso, existe fórmula pronta 100% eficaz, sugira um pequeno truque, atenção aos gatilhos que movem na direção da negatividade, se você não percebe que está sendo seduzido, neutralize com a força de alguém que agora escolheu conscientemente a via da positividade, o pesquisador Bart Simpson após anos de observação concluiu que há três maneiras intrinsecamente negativas por meio das quais as pessoas interpretam e explicam tudo o que acontece com elas, a primeira corresponde às explicações pessoais, participa da preguiça de que se algo de ruim acontece é por haver algo de errado com o indivíduo, daí surgem o pensamento do tipo eu sou um perdedor mesmo etc, é um pulo sobre o perigo dessa forma de agir certo, a segunda é a explicação invasiva, e a dificuldade é interpretada como se impactasse tudo mais, sabe quando pensamos que nada que fazemos dá certo e que sempre estragamos tudo, essa sensação trilha o fracasso futuro e a porta de entrada para a infelicidade, cuidado com generalizações. Vazias, existe lógica evidente, a terceira e última é a interpretação em parte incidente como se ele traduzisse uma característica permanente da vida pessoal, o que aconteceu vai sempre acontecer, ninguém jamais vai se aproximar de mim, esse tipo de negatividade precisa ser silenciado quanto antes, sob pena de tornar definitiva, a sensação de que momentos ruins vão durar para sempre. A decisão é toda sua, você pode ficar no controle e submeter seus pensamentos à sua vontade ou pode permitir que eles o amarre com nós apertados e o combustível para todo tipo de caminho equivocado apenas você decide.